Olá pessoal, estamos de volta aqui então e nós deixamos uma pergunta no ar, que o Miguel estava fazendo um raciocínio do aumento do custo, da inflação que nós estamos passando, isso, aquilo. Nós deixamos a pergunta em relação à nova lei que estão votando para ter um teto para o ICMS. Miguel Chimano. Bom, Wagner, eu queria saber, antes de eu, essa lei eu não li ela na íntegra ainda, então o Júnior pode depois confirmar como é que é. Eu queria saber, vai ser o ICMS. Eu acho que, desculpa cortando, o Júnior poderia explicar, que é um professor de direito tributário, explicar o que, como funciona o ICMS, primeira pergunta. Segunda pergunta, como elas são cobradas no Estado? Palavra está com o senhor. Essa parte que você falou antes, você ia falar, Júnior? Se o ICMS da gasolina, ou do diesel, ou do álcool, vai ser cobrado em cima da produção, lá na fonte, ou em cima do preço médio, mesmo no custo? Para cada fato gerador, nós temos uma tributação. Então, nós temos uma tributação quando ele sai do refino e temos a tributação quando ele é comercializado na bomba, o consumidor final. Essa questão do ICMS é muito interessante, por quê? Nós temos uma lei nacional, que é a lei complementar 87,96, chamada de lei Candir, em homenagem ao nosso ex-ministro da Economia, em que ela regula as transações interestaduais do ICMS. É nessa lei que está se mexendo. Então, toda vez que o combustível sai de um Estado e ir para outro, isso acontece com muita frequência, porque as refinarias estão em poucos estados e a distribuição é no Brasil todo. Então, a incidência, toda vez que sai do Estado, isso acontece em 99% dos casos. E o que acontece? O governo federal vai fixar um percentual, um teto, para essas operações interestaduais. Mas isso é muito pouco ainda. E é muito pouco por quê? Espera aí, vamos explicar melhor então. Sai do Estado X, lá já é tributado, por exemplo, 10% do ICMS. Daí ele entra no Estado Y, eles vão fazer mais um X% do ICMS. A cada venda é um fato gerador do tributo. Então, o governo federal... E ele está mexendo nessa inicial? Na primeira, na primeira. Mas então tem 17%? Não, calma. Nessa primeira. A partir do momento que ele vai para o distribuidor, vamos pegar um exemplo, saiu de São Paulo aqui na Refinaria de Paulínia e foi para Curitiba. Aí foi para uma distribuidora em Curitiba. Houve um ICMS interestadual nessa operação. A partir do momento que sai da distribuidora de Curitiba e vai para uma outra distribuidora em Maringá, por exemplo, ou ICMS de Estado, o governo federal, lei complementar, não tem nada a ver com isso. O Estado do Paraná saiu de Maringá e foi para o posto, é outro ICMS. Então, o governo federal tem um poder muito pequeno de atuação dentro do ICMS no combustível. Então, ele está fazendo o que ele pode. Eu acho que o governo federal está fazendo o que está dentro da sua possibilidade, da sua competência. Mas o maior poder de fogo, 80% do poder de fogo de redução do ICMS, está na mão dos governadores. Então, mas São Paulo com o pacote de 80%. Então. Minas, que é o problema é que isso aí... Mas não é problema de quem? Do governador. Não é problema da presidência. Então, mas agora o governo do Estado agora não é 17%? Sim, o governo do Estado poderia fazer uma redução, sim. E isso refletiria até no assunto que você estava falando agora há pouco. Porque se ele reduzir o preço do ICMS do combustível, isso vai no efeito cascata, vai refletir no produto final. Vai, com certeza. Para todos nós. Então, se houver uma redução na carga, de alguma forma, isso estoura na ponta em favor de todos os brasileiros. E isso nós precisamos rever, não só do ICMS, nós precisamos rever de todos os tributos. Mas nós temos um governante nosso, que desde quando começou a Petrobras ser autossuficiente, por que a tal refinaria, antigamente, até hoje não foi implantada? Houve festa, lançamento de refinaria em Pernambuco. Que é um déficit que nós temos, não é Miguel? O Brasil, é uma coisa que é bom que fique bem claro para o nosso telespectador, que o Brasil é autossuficiente na produção do petróleo. Mas não no refino. Mas não no refino. Que é o que encarece o preço. Que é o que encarece o combustível. Haveria necessidade de se investir na criação de novas refinarias. Mas foi montado um príncipe. Não pode comprar lá em Passadina, né? Não pode comprar em Passadina porque Passadina não dá certo e está tudo caceado. Mas a Petrobras foi muito fabuloso que ela teve. Não teria como investir em refinaria? Claro que tem. Por que não tem? Então, na verdade, o problema não é de agora. Não, não. É 30 anos atrás. É 30 anos atrás. É um problema estrutural. E houve no passado uma tendência de não se criar refinarias aqui por uma política pública mal conduzida em que se extraiu o petróleo, se mandava para fora do Brasil, refinava e depois nós recomprávamos esse mesmo petróleo refinado. Que é um absurdo. É uma coisa insana. Mas alguém estava ganhando. Não tem dúvida. Os governadores não querem mexer no combustível porque é um dos poucos que não tem sonegação. O ICMS? É porque trabalha no regime de substituição tributária. Paga antecipado. Pouco tempo. Como o cara paga antes, é rara a sonegação. Por isso que eles não querem mexer no combustível. Mas eu vou tocar num assunto aqui que é uma ferida muito grande e eu acho que nós temos que falar a respeito disso. Você está falando um papo reto e eu acho importante a gente falar. Tem muitos segmentos na economia que têm benefícios fiscais que não mereciam ter. São setores altamente produtivos, altamente rentáveis. Não vou falar nomes, isso é uma questão de ética. Mas temos setores na economia que têm grandes benefícios fiscais, não pagam tributo. Quando se fala em benefício fiscal, é redução do tributo até não se pagar o tributo. E esses setores que são altamente rentáveis precisariam ser tributados para se aliviar em outro segmento mais necessitado. Onde existe a necessidade de uma redução da carga. Nós temos um desequilíbrio muito grande. Você não acha que seria muito desvantajoso para o governo e para a classe pobre? ou que é exentar o alimento e tributar o supérfluo? Já existe isso. Isso chama-se seletividade. Um pouco mais. O abrigo Vargas não se alimenta sem tomar um bom vinho. Ele pode pagar um pouquinho de seme a mais do vinho dele. Ele já paga 150% da carga na bebida. Você não vai querer aumentar a confecção, não? Não, confecção não é supérfluo. Deixa bem claro que não tem incentivo na confecção. Não, não, a confecção não tem. A confecção não tem. Mas, ô Miguel, eu não saberia enumerar aqui para você. Teria que estudar para responder. Mas isso que você acabou de perguntar, já tem vários produtos, né? Tem, mas é muito pouco perante o volume que gasta no outro lado. Entendi. É, por exemplo, vamos só fazer um comparativo bobo aí. Toma-se muito menos vinho do que com feijão e arroz. Não está na hora também. Não está na hora também. Não está na hora também. Do ar, dos mais atos. Mas eu acho justo, né? Antigamente existia a Conab. A Conab era uma companhia nacional de abastecimento que controlava e regulava os estoques. Então a carne estava subindo. Isso faz tempo, hein? Eu li na sexta série no livro de educação moral e cívica isso. E ela veio até a formação... Como é que chama o lugar? Conab? Conab. Conab. Infelizmente falta um pouco de estudo e conhecimento para você, Thalí. Já disse o nome, diretor. Olha, cara. Não é verdade. Tem que evoluir, tem que crescer, tem que conhecer. Não, eu só quero saber. Conab, eu conheço. Não tem que bater boca a pouco comigo, eu perco o tempo. Eu não te defendo mais. Foi a última vez que eu te defendi. Eu quero dar só para os inimigos. Os amigos, como é que se chama aquele amigo, fogo amigo, né? É, fogo amigo. É só os inimigos. O senhor já sabe quem é o cara. Dá para você concluir aí? Para nós passarmos para a próxima notícia. Você já perdeu o raciocínio. Concorde com o negócio aí. A Conab regulava o estoque. Começou a faltar trigo, a Conab levava o estoque do desligo dela. Começou a faltar carne, levava o estoque. Então você mantinha o mercado. Hoje não tem. E que desviava muito, hein? Desviava, teve muito rolo. Porque acabou. Tem cara de feijão por aí, tem um monte de coisa, tem que saber. Lembra do programa Planta que o João Garante? Lembro. Mas você acha que é certo, Miguel Garfo, sério. Você acha que é certo o Estado intervir nisso? Não, eu não entendo nem intervir. Porque é o seguinte, antigamente você não tinha preço no feijão. O governo comprava e põe no feijão. Irregulava o mercado pelo estoque. O estoque regulador. Não, mas isso é saudável para a economia? É saudável. É? Porque é o seguinte, é alimento. Começou a subir o milho, ia subir o frango. Para terminar com a reação. O governo pinha o milho no mercado, o milho baixava o preço, o frango baixava o preço. Hoje não tem que ser mais. Hoje é livre mercado. E o Brasil não está pronto para o livre mercado para todo mundo. Mas eu falo, o governo tem competência para isso? Tem. Porque assim, o meu receio é o seguinte, a FIC estocada estraga. Como aconteceu muito, a gente viu muito disso na história. Estraga porque tem interesse, Tony. É. O problema é não ter consequência dos erros. O risco de fraude não tem consequência. Às vezes também nós não sabemos o que tem atrás da curva. Sim. A gente faz o comentário, mas não tem. Agora, aproveitando aqui, acabou de sair uma notícia na UOL, notícia quentíssima, e é uma notícia que a gente já comentou em outros programas. Procuradoria-Geral da República pede extinção da pena de Silveira e revogação do uso da tornozeleira. Entendeu a Procuradoria-Geral da República que, com o decreto do Presidente da República, foi beneficiado pela graça, concedido pelo Bolsonaro e, mesmo assim, está sendo questionado no Supremo. A Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, a opinião dela é que... Enquanto o STF, não, porque ela está valendo o perdão do Bolsonaro. Sim. Então tem que extinguir, está certo, procurador? Sim. O STF pode passar por cima do perdão dele. Ô, Júlio, e aí? Se houver visto de forma, sim. Sim. Ô, Júlio, e essas voltas? Tem que respeitar um rito. A formalidade. Se não houve o respeito nesse rito, o STF anula. Quer dizer que ele tem que esperar o julgamento para depois ele falar? Não, não, não. Tem uma forma, por exemplo, o João da Silva precisa ser operado. Ele pode entrar na Santa Casa e ir lá na sala de cirurgia e deitar? Não, ele tem uma sequência. Da mesma forma, para o Bolsonaro dar esse decreto, há um procedimento que ele tinha que ser seguido, um momento adequado, um momento correto. E isso daí, no Supremo, que está sendo discutido, se ele atropelou ou não. Agora, o Supremo está sendo lá, bloqueia a conta da mulher do cara, para pagar multa do cara. Aí é ação civil. É outra coisa, outra ação. Aqui é o crime. Pode, claro. Tem previsão legal para isso. Mas, em cima de uma multa do marido, eles podem bloquear... Nação civil. Precisa ver o regime de casamento dele, se a conta é conjunta, se esse bem foi adquirido da constância do casamento. Tem uma série de variantes. E por que a OAB está questionando por ela ser divulgada? Tem alguns integrantes... A OAB está alegando o seguinte, que bloqueou pelo CPF dela. E no CPF pegou conta do escritório. Ah, entendi. Mas eu só acho assim, não sei se está na Constituição isso. Sim, a ação civil pública é em decorrência da Constituição Federal. Partido do STF. Qualquer, qualquer juiz, qualquer juiz, desde que haja um processo a pedido do Ministério Público, ele pode tomar a decisão. Mas eu aprendi com vários advogados, professores, inclusive você, que o STF só se manifesta quando sai da Constituição. Não, mas é... Agora ele se mete no Executivo, está dando ordem por isso, até no informe de seleção brasileira o cara entrou. Porque nós estamos mexendo na Constituição, Miguel, e tirar essa jurisdição primária deles. O que é jurisdição primária? Eles deveriam ser só o guardião da Constituição, os ministros do Supremo, como é nos Estados Unidos. Lá eles só, a Suprema Corte lá, é só a guardiã da Constituição. Aqui no Brasil, além disso, eles são instância originária no processo contra deputado, contra senador, contra presidente. Eles iniciam um processo contra essas autoridades também. Isso precisa tirar, isso precisa acabar. Isso seria o STJ? Também. Então, deveria ser no STJ e lá em C.A. O correto. Com essa história deles terem competência primária para julgar deputado, senador, presidente da República, causa esses conflitos de poder. Agora, o deputado hoje... É a onda de deságua, todos os problemas, essa competência primária. Se é no STJ, está o STF lá para fazer a mediação, o moderador. Com essa cassação do Francisquine, não abriu um precedente muito grande dentro do Congresso? Minha opinião, hein? A minha opinião, sem avançar muito. Eu acho que é assim, quando você ocupa um cargo, todos aqui sabem disso. Quando você está num cargo, você tem que pensar muito bem o que você vai fazer. Ah, é o Toninho lá, que tem uma fábrica lá de calça. Se ele é presidente da Câmara. Ele não é. Ele é o presidente da Câmara e ele tem que dobrar a língua que ele vai falar. Por quê? Tem peso a fala dele. Ele representa. Então, quando nós estamos tratando desse assunto aí, as pessoas, elas têm que tomar cuidado da fala dela, conforme ela fala. Mas só, segundo me ensinaram, tem que ser no exercício do mandato. Ele falou isso na eleição, no dia da eleição, portanto, ele não era deputado ainda. Então, não foi no exercício do mandato. Ele não estava na reeleição? Não, não. Ele era... Ah, mas é que ele recorreu do TSE para o Supremo. Por isso que foi no Supremo. Ele perdeu no TSE e aí recorreu para o Supremo. Mas não era no exercício do mandato. Não, não precisa. Se um processo seu, você foi vereador aqui em Amaré, ele vai, 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 não chega no TSE. Você perde, você pode recorrer para o Supremo, em recurso extraordinário. Qualquer um pode. Então, tudo bem, mas ele perdeu no TSE, mas ele não deveria, porque ele não estava no mandato dele. Mas foi durante a campanha. Mas durante a campanha. Foi durante a campanha. Uma questão eleitoral. E a minha discussão... Mas é quebra de coro durante a campanha? Não, não é quebra de coro. Aí é outra ilicitude. Foi outra ilícita também. É o abuso. Tem abuso do poder econômico, abuso do poder de comunicação, tem abuso do poder social. E o Fachin queria impor o abuso do poder religioso, que nesse ponto eu concordo com ele. Escrevi a respeito disso. E eu acho que existe o abuso do poder religioso no Brasil, minha opinião, pessoal. Mas existe o abuso. E ele foi enquadrado num desses abusos durante a campanha. Bom, para encerrar esse bloco, nós queríamos um comentário do professor Júnior a respeito de uma notícia que saiu hoje também aqui. Carros fazem fila em drive-thru do sexo oral em Brasília. Só podia ser em Brasília. Até a próxima. Até o próximo bloco. Até o próximo bloco.